Opa, e aí? Você sabe qual é o segundo maior bioma do Brasil? É o cerrado. E é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, lembra de dar um joinha, comentar e compartilhar com a galera. Agora sim, vamos lá! O cerrado se caracteriza como uma região de savana. Compreende 22% do território brasileiro, sendo um dos maiores biomas da América do Sul. No Brasil, concentra-se na região central, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Se estende também no Paraguai e na Bolívia. Segundo o IBGE, possui mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. O bioma cerrado caracteriza-se por invernos secos e verões chuvosos. A estação mais seca se inicia no mês de maio e a estação mais chuvosa tem início em outubro. E a temperatura média anual fica em torno de 22 graus Celsius. Como todos os biomas brasileiros, no cerrado existe uma grande variedade de espécies animais. A fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, ou seja, só existem ali. 185 espécies de répteis, das quais 24 são endêmicas. 194 espécies de mamíferos, sendo 19 delas endêmicas. E 150 espécies de anfíbios, sendo 45 endêmicos. Alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados. Entre os vertebrados podemos destacar a Ema, Siriema, Jiboia, Tamanduá Bandeira, Tamanduá Mirim, Anta, Onça Pintada, Teiu e o Lobo Guará. Muitas dessas espécies encontram-se em processos de extinção. O cerrado, ou a savana brasileira, abriga em torno de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas. Lembra o que é endêmica? Se não lembra, está aqui. Os diferentes tipos de solo, relevo e clima fazem com que o cerrado possua diferentes formações vegetais. Entre as espécies típicas, podemos citar o ipê, copaíba, aroeira, anjico, jabuticaba, ingá e o pequi, muito famoso nos pratos típicos da região. Por que o cerrado é tão importante? Além do respeito à vida das espécies desse bioma, o cerrado tem um grande potencial econômico e medicinal. Outra relevância são as populações indígenas que vivem ali há centenas de anos, e é do cerrado que elas extraem seus recursos. As principais comunidades indígenas existentes no cerrado são carajás, avacanoeiros e xerentes. Em cinco décadas, o cerrado já foi reduzido a 41% da sua cobertura original. O extrativismo descontrolado, a expansão agrícola e a pecuária impactam de forma violenta esse bioma. O desmonte dos órgãos ambientais brasileiros e as políticas antiambientais colocam em risco cada vez maior o cerrado e todos os outros biomas brasileiros. Vamos para o desafio? Acertou quem respondeu 8,21%. Desse total, 2,85% são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de conservação de uso sustentável, nas quais são compatibilizados o uso dos recursos naturais com a conservação da natureza. Então é isso e até mais!